O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, voltou a condenar as invasões de terras promovidas pelo MST. Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Fávaro disse que manifestações são legítimas, mas não entende os motivos dessas invasões nas terras em um governo aberto ao diálogo. Segundo ele, o movimento social pode usar outros meios como forma de reivindicação, como, por exemplo, passeatas e manifestações em frente a prédios públicos, mas atos contrários à lei serão reprimidos. Eles estão fazendo manifestação da forma que acham que devem fazer, mas o governo também tem as suas reações. Existe lei para respeitar o direito de propriedade, segurança jurídica, terra invadida, terra produtiva invadida não é passivo de reforma agrária. A justiça manda reintegrar, o Estado vai lá e cumpre e é assim que tem que ser. Ainda durante o programa Roda Viva, Carlos Fávaro disse ser favorável ao marco temporal que estabelece que as populações indígenas só podem reivindicar terras que ocupavam na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. O STF deve retomar o julgamento do tema em 7 de junho. Eu sou a favor do marco temporal que traz segurança jurídica no campo. Não é o que o governo pensa. Mas como eu sou favorável também a que nós possamos minimizar os impactos e arrumar um pedaço de chão maior àqueles povos indígenas que estão espremidos sem a menor condição de bem-estar. Um outro assunto comentado pelo ministro da Agricultura nessa entrevista, a nova legislação europeia que proíbe importações de produtos provenientes de áreas desmatadas. Pávaro disse que o Brasil tem o seu Código Florestal e que não vai aceitar interferência externa na legislação nacional, mas acredita que a situação será resolvida com diplomacia. Vamos convocar então Miguel Daúde para saber sobre essas declarações do ministro. Você também acredita que a diplomacia vai resolver essa questão com a Europa, Daúde? E eu queria também sobre a sua análise sobre essa declaração, falando que ele é a favor do marco temporal, para mim é uma novidade, e em relação a ser contra as invasões de terras. Boa noite, Daúde. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Pois é, Petri. Eu acho que o ministro foi muito bem quando ele se posiciona em relação ao acordo que nós estamos aí discutindo, Mercosul e Europa. A Europa tem exigências, o Parlamento Europeu assinou um documento que restringe a importação de produtos brasileiros de áreas desmatadas. Em primeiro lugar, nós temos, eles têm que saber que nós temos aqui um Código Florestal, e nenhum país do mundo tem Código Florestal. O Brasil tem regras para desmatamento, aí é a questão de fiscalização. Então, portanto, quando a Europa exige do Brasil certas condições para esse acordo, Petri, eu sempre gosto de fazer uma reflexão da realidade. A Europa é um conjunto de países segundo os maiores poluidores do mundo. O que eles lançam na atmosfera de CO2 é muita coisa. Então, portanto, em primeiro lugar, eles tinham que colocar a sua indústria dentro de parâmetros para exportar para o Brasil. Por outro lado, o Brasil hoje tem políticas públicas voltadas para a sustentabilidade. O Brasil, as empresas, as grandes empresas brasileiras estão se desenvolvendo muito. Quando nós olhamos a vantagem, a vantagem, o que nós vamos exportar para lá? Comodities. O que eles vão exportar para cá? Produtos de valor agregado. E nós vamos perder os nossos parceiros do Mercosul, como Uruguai, Paraguai e Argentina, onde nós temos preponderância na exportação de produtos de valor agregado. Então, portanto, eu acho que nós não devemos aceitar mansinho essa exigência. Vamos negociar. Se chegar um acordo, sim. Se não chegar, eu vejo esse acordo em termos comerciais desvantajoso para o Brasil. E essa questão do marco temporal, hein, Daúde? Porque ele vai contra o que pensa o Lula, né? O Lula disse que é a favor da derrubada do marco temporal e o ministro é contra. Sim, eu acho que ele tem a sua posição. Ele é ruralista, né? Ele vem da área rural e ele sabe qual é a dificuldade, né? Que hoje os produtores rurais têm de viver com espadas na cabeça. Hoje nós temos essa espada do marco temporal. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, né? Aí no Rio Grande do Sul, terras que foram concedidas, declaradas reservas indígenas, quando já tínhamos ali proprietários, produtores rurais há mais de 100 anos, que vai ter 100 anos, vão ter que devolver a terra. O que acontece? É muito comum isso. Você enterra lá uma alçada de um indígena e aí você vai lá e fala, ó, 100 anos a minha tríbulo vivia aqui. Então, aí vai, se faz um laudo antropológico. A gente sabe que esses laudos antropológicos têm um viés bem de esquerda e aí você acaba concedendo uma área enorme, porque eles entendem que o índio é silvícola, ele tem que pescar, tem que caçar e ele precisa de uma área grande. Quando, na verdade, o povo indígena hoje, na sua grande maioria, eles estão integrados à sociedade. Então, o que eles precisam? de cidadania, ter direito à educação, à saúde, a um trabalho, se quiser. Então, é tudo isso. Então, essa questão de você ceder terras indígenas, quando você não dá uma infraestrutura, não tem nenhum sentido, Pedro. Perfeito, Daúde. Obrigado pela sua análise. A gente volta a se falar amanhã. Só uma questão, a questão do MST. Pois não. Eu concordo com o ministro. Não pode deixar invadir. Não pode deixar invadir. Quer dizer, hoje, que segurança você tem? Você tem a questão indígena, quem conhece o Mato Grosso do Sul sabe que 30% do território do Mato Grosso do Sul tem lá ocupação irregular, em boa parte por indígenas. Você tem, então, o carro-chefe da economia vivendo com espadas na cabeça, porque o governo vê certos pontos com ideologia. Isso está errado. Então, portanto, eu acho que o ministro foi coerente, se manifestou corretamente. A única coisa que eu não concordo é que ele diz que os índios vivem exprimidos. Não vivem, não, viu, ministro? Eles têm 14% do território nacional quando a produção agropecuária ocupa aí em torno, acho que, de 8 ou 9 milhões de hectares. Perfeito. 9%. Valeu, Daúde. Até amanhã. Boa noite.